Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, nos versículos 19 a 21. Naqueles dias o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com doze juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo, Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu, Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou, com a madeira do arado e da canga, a sua carne, e deu de comer a sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Salmo responsorial retirado do Salmo 15 O Senhor é a porção da minha herança Guardai-me a Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O Senhor é a porção da minha herança. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus capítulo 5, 12 versículos 33 ao 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor Eu porém vos digo, não jureis de modo algum Nem pelo céu, porque é o trono de Deus Nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque o teu não pode se tornar branco ou preto, um só fio de cabelo Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não Tudo que for além disso, vem do maligno Meditando a palavra de Deus No Evangelho de Mateus, Jesus revisita a lei A questão do não jurar ganha relevo O discípulo de Jesus não é fiel ao seu Senhor por juramentos proferidos O Senhor nos exorta, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não Versículo 37a Assim o Filho de Deus inaugura um novo tempo No qual a autenticidade, a liberdade e a fidelidade ganham destaque A primeira leitura do Livro dos Reis inaugura o ciclo do profeta Eliseu Homem, de muitas posses, é chamado por Deus de maneira inesperada O manto que Elias joga sobre Eliseu, versículo 19c Representa a transmissão da responsabilidade de seu chamado As ações de Eliseu antes do seguimento refletem seu desejo definitivo De seguir ao Senhor Deus te abençoe e te proteja Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia neste instante Se preferir, compartilhe este vídeo Curta, comente com o seu amém Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador e da criatura Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo Com a força de sua crucificação e morte Com a força de sua ressurreição e ascensão Com a força de seu retorno no dia do juízo Hoje me levanto com a força do amor do querubim Obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos Na esperança da ressurreição Para encontrar consolo com as orações dos patriarcas As predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos A fé dos confessores, a inocência das santas virgens Os feitos dos homens de bem Hoje me levanto com a força dos céus A luz do sol, o brilho da lua O esplendor do fogo, a velocidade do trovão A rapidez do vento, a profundidade dos mares A permanência da terra, a firmeza da rocha Hoje me levanto com a força de Deus que me guia Sua grandeza que me apoia Sua sabedoria que me guia Seu olho que me cuida Seu ouvido que me escuta Sua palavra que me fala Sua mão que me defende Seu caminho para segui-lo Seu escudo para proteger-me Sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio Da tentação dos vícios Daqueles que me desejam o mal Longe ou perto, só o acompanhado Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males Contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo Contra as invocações dos falsos profetas Contra as nefastas leis da pagania Contra as falsas leis da heresia Contra as artes da idolatria Contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros Contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma Cristo que me proteja hoje contra o veneno Contra o fogo Contra morrer afogado Contra ser ferido Para que assim venha a minha abundante consolo Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração de cada homem que pensa em mim Cristo na boca de cada homem que fala de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador e da Criatura Amém Accesse a chave bandes if naturam metal A cidade do Criador e da Criador e da Criador e da Criador Amém. 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 Amém.